Quero manifestar aqui a estranheza, geralmente a lógica de um projeto, de uma PEC sobre ajuste fiscal, é o governo mandar uma PEC mais robusta e o parlamento desidratar. O que eu tô vendo acontecer hoje em plenário é o contrário. O governo faz apelo, inclusive eu hoje pela manhã recebi mensagem de ministro do governo pedindo pra tirar fundos dessa PEC e o governo querendo desidratar a própria PEC e o Congresso sendo mais fiscalista e responsável que o próprio governo que tá encaminhando e orientando a aprovação da proposta. Não vou expor aqui qual foi o ministro, porque a gente conhece bem a atitude do presidente quando vê algum ministro conversando com alguém que não é da base aliada. Mas, enfim, a orientação é sim pela necessidade de se fazer um ajuste e de se apresentar a fonte de receita pro auxílio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, sobre a PEC em discussão, a chamada PEC emergencial, eu vi muitos discursos aqui falando em chantagem, falando em PEC do fim do mundo, falando em destruição do serviço público, mas de fato o que a gente tem nessa PEC é o razoável, é não conceder aumento de salário, é não criar novos cargos, é não criar novos gastos, quando a receita corrente líquida já tá 95% comprometida e não é nem uma obrigação que esse parlamento tá criando pros governadores, pros prefeitos, pras câmaras municipais, pros tribunais de justiça dos estados. É uma faculdade, ou seja, o Congresso Nacional não tá obrigando nenhum governador a fazer ajuste. O governador faz o ajuste se ele quiser, nenhuma assembleia fazer o ajuste, a assembleia faz o ajuste se ela quiser, o judiciário da mesma maneira. E isso se já tiver 95% da sua receita, num período de pandemia comprometido com folha de pagamento com despesas obrigatórias da mesma natureza. É irreal a gente ouvir discursos aqui falando sobre, a gente não pode só reajustar pela inflação, tem que ter reajuste real. Gente, o salário do funcionalismo público, principalmente o federal, nos últimos 10 anos, subiu muito mais do que da iniciativa privada, que é quem paga a conta, principalmente os informais, principalmente os de baixa renda. Os colegas de oposição aqui concordam que a nossa tributação é mais pesada sobre o mais pobre, que paga o imposto no consumo. E é justamente esse mais pobre que tá pagando o endividamento do país. Não é um benefício pra uma instituição financeira, não é um benefício pra algum banqueiro da Faria Lima, é um endividamento que fica pra próxima geração e que vai pagar na tributação do consumo. É o mais pobre que paga essa conta. Entendo a preocupação de valorizar o funcionalismo público, entendo a preocupação de você ter progressos na carreira do funcionalismo público. Agora, no momento de pandemia, em que 700 mil IBGE fez o levantamento, 700 mil empresas fecharam. Não é que o sujeito deixou de ter renda, o sujeito tá endividado pros próximos 10 anos. O informal, o cara que vai lá vender bala no metrô, esse é o mais afetado. E é esse o sujeito que nós estamos protegendo pra impedir que ele pague a conta. Essa PEC, essa PEC, vamos lembrar, não é invenção do governo. Essa PEC, na verdade, teve origem na Câmara dos Deputados, era a PEC da Regra de Ouro, de autoria do deputado Pedro Paulo, que acionava os gatilhos do teto de gastos e da Regra de Ouro, que é, ou seja, quando o governo começasse a tomar empréstimo pra pagar a despesa corrente, quando o governo precisasse comprar o almoço com cheque especial, você acionava os gatilhos pra sanear as contas públicas. O governo desidratou essa PEC inicial do deputado Pedro Paulo, que já acionava quando a Regra de Ouro é descumprida, e a gente descumpre a Regra de Ouro desde o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Essa Câmara aqui aprova crédito suplementar desde o primeiro ano, pra gente fazer despesa corrente com o empréstimo pra União, passou pra 85% da receita corrente líquida, desidratou no Senado pra 95% dessa receita corrente líquida, que é uma receita e é uma proporção de despesa que o governo federal só vai atingir em 2025. Então o gatilho que nós estamos aprovando aqui, agora, neste exato momento em plenário, só vai poder ser acionado pelo presidente da República no governo federal em 2025. E não se trata nem de corte de salário, que eu acredito que deva haver sim, principalmente o funcionalismo público federal, que tem hoje os maiores salários desproporcionais em relação não só à iniciativa privada, mas ao funcionalismo público estadual e municipal também. A gente não está nem falando de corte, a gente não está nem falando de deixar de reajustar, vai continuar sendo reajustado pela inflação, a gente está falando de, no período de pandemia, não dar reajuste real, porque a economia está afundada, porque a população, a mais vulnerável, principalmente a mais pobre, que está pagando a tributação do consumo, é a que paga a conta do endividamento depois. A gente já viu essa história de governo passando as contas públicas no cheque especial no segundo mandato do governo Dilma, e o resultado saiu para a população mais pobre. Inflação de dois dígitos puxada pelo preço da comida, taxa de juros, as esquerdas falam muito sobre o lucro dos bancos, dos banqueiros, mas você nunca teve tanta lucratividade com baixo risco do que na época do governo de esquerda, segundo o mandato do governo Dilma, taxa de juros de 15% a risco zero para comprar título da dívida pública. É esse cenário de impedir que o mais pobre seja obrigado a financiar, de impedir que hoje, o cara que está quebrado, destruído, que perdeu a empresa, que perdeu o negócio, e que está endividado para os próximos 10 anos, que ele não pague a conta de agora. É isso que está sendo aprovado aqui. Não é o fim do mundo, não é o desmonte, não é o apocalipse. Mais do que isso, a gente está aprovando, eu até discordo, acho que deveria ser uma obrigação, assim como foi aprovado na PEC do Teto, obrigação de que os três poderes não gastassem mais do que a inflação no ano subsequente, os gatilhos aqui aprovados deveriam ser obrigatórios também para os três poderes, porque é o mínimo que o setor público faz de não aumentar salário, criar cargo ou aumentar auxílio em tempo de crise, de pandemia, porque esse auxílio é pago pelo mais pobre, a tributação no Brasil é no consumo. Os senhores sabem disso. É esse mais pobre que a gente está tentando proteger com gatilho, que eu ainda acho que essa proposta do governo é muito tímida. Não só é muito tímida, como o próprio governo ainda desidrata. O presidente da República dá entrevista falando que pode fatiar em duas a PEC. Depois fala que pode ser aprovado um destaque para a segurança pública. Nunca vi o próprio governo, eu sempre vi o governo mandar uma proposta mais robusta para o Congresso e o Congresso desidratava nas negociações. Agora não. O governo está mandando uma proposta mais tímida, o Congresso está tentando preservar a proposta e o presidente da República que está dando entrevista falando para desidratar a PEC. Isso é absolutamente irracional, impensável. Quando a gente está meramente e tem um erro monumental de comunicação dessa PEC, porque não é possível que seja tão vendido como o apocalipse, como o fim do mundo, quando a gente só está falando que quando 95% das despesas obrigatórias já estão comprometidas, você não pode dar aumento do salário real, você pode reajustar pela inflação. E o sujeito está há cinco anos sem reajuste real. E o cara que está lá há cinco anos sem emprego, sem receber nada? E o cara que quebrou e está endividado para os próximos dez anos? É esse que a gente está tentando proteger a PEC. E não há desmonte nenhum. Nem de nenhum serviço público porque não há corte. Nem de nenhuma carreira porque também não há corte. O que se está desmontando? É só a dívida pública do futuro que a gente está fazendo que o país pobre deixe de pagar. Deputado Kim, muito obrigado, V. Exª.